Parecido com Bolsonaro, Haddad, na entrevista feita na Rede Globo, no Jornal Nacional, também não conseguiu falar de plano de governo. Acho que de todas as entrevistas que foram passadas no Jornal Nacional, Haddad e Bolsonaro foram os únicos dois candidatos que tiveram que responder a respeito de problemas pessoais e não puderam desenvolver absolutamente mais nada além disso. É muito provável que os dois vão ser aqueles que mais vão reclamar da imprensa. Aliás, candidatos autoritários não conseguem não falar mal da imprensa. Faz parte do populismo de direita e do populismo de esquerda eleger os grandes meios de comunicação como inimigos. E do mesmo jeito que o Bolsonaro fez, quando saiu de lá, sendo atropelado por uma entrevista dura, também vai acontecer agora com Haddad, que recebeu também uma entrevista dura. E da mesma forma que o Bolsonaro não conseguiu fazer outra coisa se não tentar atacar a própria Rede Globo, que não está se elegendo a nada, as pessoas não percebem, a Rede Globo não é candidata a nada. Então, vir com esse ataque à Rede Globo é subterfúgio. Ver falar de alguém que não é candidato quando você pode se expor como candidato é subterfúgio. Então, Bolsonaro fez isso, Haddad fez a mesma coisa. Mas no caso do Haddad, o Bonner foi muito mais feliz ainda, porque ele pegou nos pontos que ele já havia alinhavado nas outras entrevistas quando ele entrevistou a Dilma, que é o grande problema do PT. O problema do PT é não reconhecer os seus erros, não reconhecer que eles estiverem envolvidos em corrupção. E por que eles não podem reconhecer isso? Por uma razão simples. Este PT que sobrou não tem mais ninguém isento da corrupção. Esse é o problema. Quando começou a corrupção, você tinha várias correntes no PT que não estavam ligadas a elas. E essas pessoas foram saindo. E agora ficou só aqueles comprometidos com a corrupção. Então, agora não adianta mais pedir que o partido faça crítica, faça autocrítica, peça desculpas, porque o que sobrou agora está todo comprometido com a estrutura da corrupção. Então, daí desse mato não sai mais coelho. E o Bonner percebeu isso, colocou o Haddad na parede, passou os 27 minutos da entrevista, acho que é isso, e o Haddad não conseguiu falar de saúde, de educação, não conseguiu falar de nada. Ele passou o tempo todo tentando se esquivar. E o que é pior, que acho que foi a situação mais deprimente que eu já vi, foi aquela dele culpar o PSDB na oposição pelos erros do governo do PT no governo, na situação. Se ele ainda culpasse o vice dele, o Temer, por estar atrapalhando a Dilma, ainda faria algum sentido. Mas como ele não pode mais fazer isso, porque de fato a Dilma empurrou o Temer para fora deixou ele roubando lateralmente, ele culpou o PSDB. Quer dizer, ele invocou uma entrevista do taxa do direito de Estado dizendo que o PSDB reconhece que se encaminhou mal na questão do impeachment. Dilma, isso não tem nada a ver com o plano de governo da Dilma, que foi um plano de governo desastroso. Ou seja, o Lula indicou um poste, elegeu um poste, e este poste serviu apenas para o cachorro vir e fazer xixi. E agora tem um segundo poste, que o Bonner lembra bem que ele foi reprovado aqui em São Paulo, esse segundo poste, que é o Haddad, e que sua mãe só vai servir para o cachorro vir e fazer xixi. E o cachorro que quer fazer xixi é o Bolsonaro. Por quê? Porque se você tem o PT no poder, aí é que vocês vão ver o Brasil ficar na mão mesmo da extrema-direita. Porque o petismo gera uma raiva na população, aí a população se desloca para a extrema-direita e vai alimentar o Bolsonaro como oposição. Então o pior cenário possível para o Brasil, politicamente, é o Haddad. chegar ao segundo turno e pior ainda se ganha. Porque aí você tem a corrupção no governo e no lado da oposição a impossibilidade de uma oposição de esquerda. Porque vai todo mundo começar a se alimentar por argumentos de uma extrema-direita que nunca politiza a questão. Porque fica sempre em argumentos morais contra pobre, contra negro, contra índio, sempre levantando questiúnculas a respeito contra gays. A direita só sabe fazer essa argumentação moral rasteira. Então se você tiver o PT no governo, ressurge todo esse problema de você não conseguir politizar as questões. Aí a questão do emprego vai embora. Aí as questões de desenvolvimento tecnológico vão embora. Aí as questões de desenvolvimento das universidades e da libertação das nossas empresas do sistema bancário vão embora. Até porque o PT adora o sistema bancário. Todo mundo sabe que o Lula favoreceu os bancos assustadoramente. E agora todos os candidatos estão preocupados com o fato de só ter cinco bancos no Brasil. Todos eles começam a falar a mesma coisa que o Ciro Gomes já falou. Não é possível um país capitalista ter cinco bancos controlando tudo. E esse cenário aí, esse cenário de politização das discussões importantes, se o PT entra no governo, desaparece. Desaparece. Volta toda a picuinha de se vai ter cota, se não vai ter cota. Aí fica aquela fascistaria na oposição, reclamando de medidas sociais do PT que nem entram em vigor. Nem entram em vigor. Fica aquele borburinho de fascistaria que não leva a nada. Que foi isso o final do governo do PT. Não fazia nada pelas minorias, mas fazia uma balbúrdia a ponto de ter uma reação contrária da direita que às vezes até pega. Às vezes até pega. E aí ninguém ganha. As minorias não ganham porque não tem ação concreta para elas. E o discurso também não avança porque essa discussão sobre as minorias abafa a discussão econômica essencial para o Brasil hoje, que é a saída da crise, que é o aumento do emprego. E isso se faz com uma industrialização calçada na ciência e tecnologia. Bolsonaro não tem proposta para isso. O PT não se interessa por isso. Não sabe fazer. Então é aí a situação a pior possível. O pior quadro possível é um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E o pior ainda é se nós tivermos aí um novo governo do PT. O debate do Bonner deixa isso bem claro. E parabéns ao Bonner que mais uma vez pegou um candidato e pôs na parede. E é isso que o jornalismo tem que fazer mesmo. E não se intimidar com o candidato que vai lá e quer fazer a Rede Globo de candidato. Esse tipo de atitude do Bolsonaro e do Haddad são as piores possíveis. A Rede Globo não é candidata a nada. Não adianta querer invocá-la no debate. É isso, gente.